Bom dia! Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre tapete, gato que faz xixi em tapete. Algumas pessoas já me perguntaram nos comentários se tem alguma dica, alguma coisa para o gato não fazer xixi no tapete. Então eu gostaria de comentar com vocês a minha experiência com gatos e tapetes. Eu estou falando de gatos não castrados, que às vezes fazem xixi em lugar errado. Geralmente um gatinho que foi castrado desde filhotinho, ele não faz isso, não faz xixi em lugar errado. E geralmente quando se castra um gato adulto, ele também para de fazer xixi. E para quem tem um tapete que o gato já fez xixi, tem que lavar muito, muito, muito bem o tapete para tirar todo o cheiro. Porque se fica com cheiro de xixi, o gato continua fazendo. Melhor coisa para tirar cheiro ao vinagre. Mas então a minha experiência com gatos fazendo xixi ou não em tapete foi assim. Lá na casa antiga eu tinha aquele tapete antigo que aparecia algumas vezes em vídeo. Até no vídeo do aspirador novo, no vídeo do sequito, que era um tapete daquele bem comumzinho, aqueles tapetes bem baixinhos, sabe? Aconteceu uma ou outra vez de algum gato fazer xixi, geralmente quando tem gata no cio. Mas nada assim muito relevante. Até que nós resolvemos comprar um tapete peludo. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês de como é o tapete. Ele não é nada de pelo natural, ele é tipo uma lãzinha, assim, é um material sintético. Todos os gatos começaram a fazer xixi. Eu não sei se eles pensam que aquilo ali é grama ou o que se passa na cabeça deles, mas eles fizeram muito xixi. Nós tiramos o tapete, isso lá na casa antiga ainda. Nós tiramos o tapete, lavamos ele com mangueira na rampa da garagem. O creminho, ó. A creminha empurrando o tripé. Gente, eu não estou fugindo, já volto. Voltando, continuando o vídeo. Nós lavamos o tapete com mangueira para tirar muito cheiro, colocamos o tapete de volta, gato fazendo xixi de novo. Nós tiramos o tapete pela segunda vez, lavamos de novo com mangueira na rampa da garagem de encharcar o tapete, dele passar o dia no sol secando. Não adiantou. Eles continuaram fazendo xixi. Então, eu não sei se eles pensam que o tapete alto é grama, eu não sei o que se passa na cabeça deles. E aqui nesse apartamento, nós compramos três tapetinhos pequenininhos, acho que ele tem um metro e meio por dois, mais ou menos, na Leroy Merlin, só porque aqui é piso muito frio, né? Então, para eles terem, assim, um lugarzinho a mais, apesar de que eles vivem em cima dos móveis, em cima do sofá, nos arranhadores, mas para eles terem algum lugar no chão para deitar, nós compramos aqui o tapete baixinho, como era aquele antigo. Nenhum gato fez xixi em nenhum dos três tapetes. Então, assim, o que aconteceu aqui em casa foi o tipo do tapete. Aquele tapete peludão, agora ele está no nosso quarto, que a Biluque e a Catita ficam lá, né? E elas não fazem xixi em lugar errado. Então, lá está tranquilo. Mas o tapete peludão não deu certo com os meus gatos. Então, se alguém quiser testar, claro que eu não posso garantir, mas se alguém quiser, tiver para comprar um tapete, tiver essa situação de gato que faz xixi em lugar errado, ou tem um tapete peludão que está acontecendo isso, até seria importante compartilhar aqui. Como eu já disse, né? Isso se trata de gatos que fazem xixi em lugar errado, geralmente gatos não castrados. A pessoa pode ter um tapete peludão e dar super certo com gatas que são castrados, gatos castrados desde filhotinhos, como é o caso da Biluque e da Catita. O tapete está lá no nosso quarto e elas nunca fizeram xixi no tapete. Mas, então, a minha experiência é essa. O tapete, para gatos que fazem errado, tem que ser daquele mais comunzinho, sabe? O tapete bem baixinho. O peludão, para mim, não deu certo. Espero que tenham gostado da dica. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.